Chama pessoal, estamos aqui no mais um trabalhozinho de campo aqui, hoje a gente está fazendo a troca de CTO, a gente está fazendo a atualização na rede, a nossa rede aqui era toda o PC, a gente está trocando a caixa, aproveitou o embalo para botar o padrão novo de caixa, que a gente está trocando todas as caixas da rede, estamos botando aqui esse modelo de caixa, que a gente já tem ela em alguns vídeos, aqui depois só colocar aqui a bandejinha, acoplar aqui, está feito, se eu precisar aqui no caso já tem para 16, mas a gente tem caixas na rede, então de 1 para 8, eu vou só remover a bandeja e botar uma de 1 para 16, beleza? Então aí mais uma dica aí para vocês, outra coisa pessoal, a gente aqui sempre deixa fusionado aqui, eu acho também já comentei alguma coisa a respeito sobre em outro vídeo, olha aqui pigtailzinho ó, fusionado ali na chegada, esse aqui vai alimentar o pré 16, eu consigo verificar o sinal sem precisar quebrar a fusão, certo? É isso pessoal, deixa o like, compartilha e comenta aí embaixo tchau tchau tchau